Quando falamos em pecuária, o país está entre os destaques da atividade no mundo. Ao lado da Austrália, Argentina, Estados Unidos e Índia, seja com as carnes, leites, peles e os couros. Por trás de cada vitória, muito trabalho e, claro, dedicação. O leite é uma atividade muito desafiadora no mundo inteiro. É muito sacrificante porque são horários difíceis, horários complicados. E não tem folga porque as vacas precisam ser ordenhadas no Natal, no Ano Novo, no Dia Santo. Então, todo esse desafio a gente trata de uma maneira sempre proativa. E as pessoas se encantam e gostam muito. Em muitos casos, a trajetória na pecuária começa cedo. O caminho de trabalho começou aos 14 anos. Foi numa outra fazenda, que era perto de São Paulo, chamada Fazenda Santa Bárbara. E de lá pra cá, seguir trabalhando e caminhando, né? E aprendendo e buscando sempre medir as coisas pra gente ver os resultados e poder melhorar. Nessa toada desses anos todos, eu tenho 47 hoje, a gente foi galgando vários degraus, né? E aprendendo a produzir melhor e mais, chegando hoje num momento que a gente percebe que o mais importante é o equilíbrio do sistema agrícola, né? A gente percebeu a fazenda como um organismo agrícola vivo, né? Já na vida de Túlio, o campo chegou de forma diferente. Ele encontrou a pecuária no momento em que formou sua família. Então, a minha ligação com o campo, ela veio por uns caminhos meio tortuosos, assim. Não veio por aquele caminho direto, né? Muita gente é filho de pecuarista, que teve fazenda, etc. E continuou seguindo o que a família seguia, né? Eu me formei em engenharia eletrônica, sou lá do Rio Grande do Sul, vim morar em São Paulo, em Campinas, fazer mestrado, casei, tive filhos, né? E nesse casamento eu conheci a família, que é a família que tinha essa propriedade aqui. Tem ainda a propriedade, né? Aí comecei a ver o campo de uma outra ótica, assim, uma ótica mais de negócio, de empresa, que era o que eu tinha vivido na minha época de engenheiro, né? Então, eu comecei a enxergar o campo por um outro lado, que era um lado que eu não tinha essa visão. Um lado produtivo, de ter uma operação que sustente famílias, que cuide de meio ambiente, que se preocupe com o financeiro também, né? Então, vamos dizer assim, a minha chegada ao campo foi por esse caminho, né? O caminho da família, e não foi direto, foi meio indireto, né? Além do amor pela pecuária e pela atividade no campo, a preocupação com a sustentabilidade também é uma prática transmitida por gerações. Nesse caso, de pai para filho. Eu sou engenheiro de formação, mas nasci no interior, e todo esse envolvimento com o agro vem da família, vem do meu pai, que foi pioneiro aqui na região de Cascavel. Uma das coisas que sempre preocupava o meu pai e a mim também, era aquela falsa verdade que se falava e se fala ainda sobre a pecuária e os danos que ela faz ao planeta, principalmente na questão do carbono. A gente não conseguia entender, né? Mesmo assim, de forma empírica, e vendo, a gente trata a pastagem como lavoura, a gente tem alta densidade, uma alta carga animal. Os nossos animais, nós investimos em genética precoce. Em todas essas diferentes histórias, o comum entre elas são o sentimento e o afeto pelo campo, além da persistência e o desejo de crescimento. Eu já era decidido desde pequeno já, a estar na fazenda, a fazer parte da fazenda, e a construir uma história diferente aqui. Porque aqui sempre foi um local de prejuízo, de baixa produtividade. Então, o meu objetivo principal era esse, vir aqui e fazer diferente. A gente tem que ser persistente, a gente tem que ter sempre metas que vão sendo alcançadas. Os parâmetros que a gente usa somos nós mesmos, né? Como a gente já foi, como a gente tem que ser. Planeta Campo, patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL, apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. USTH. Associação